Sexta de Música Se a fila quer andar Sempre que o amor chamar Quando quiser virar Por que escolha desse nome, Instante? É... Bom, é difícil falar disso, mas na verdade é até óbvio, né? É... Sentir... Ou seja, na verdade é a primeira música, a música que abre o disco É... Ela... Ela registra, assim, uma ideia Bom, eu acho que um pouco... Um lado social, um pouco crítico Só lá, acho que a primeira é a única que acontece isso E... E aí eu acho que tinha tudo a ver pra resumir o trabalho Essa coisa... Esse momento de lançar um segundo trabalho Da luta que é Eu achei uma coisa simbólica Essa coisa de uma palavra é legal Eu tô buscando um pouco isso agora Tá É, não sei É normal Acho que a gente, às vezes, começa Tentando explicar Ou colocar nomes Ou letras Com um monte de coisa Eu tô tentando, às vezes Tô tentando chegar num... Me resumir um pouco Entendi Quando quiser bater Conte de dez pra trás Se pensa em me matar Conte um pouquinho mais Sempre que o amor chamar Sempre que o amor chamar Sempre que o amor chamar O amor chamar Eu tô tentando... Eu tô tentando... e como a gente tem amizade há tempos foi legal pra celebrar um pouco isso eu pensava num coro aí no fim dessa música e esse texto pra ser falado por vários e tal, e foi meio que isso é uma mistura de vários falando esse mesmo microtexto e depois segue a música Vamos ouvir, porque Instante inclusive dá nome ao trabalho, faixa 1 A luz que espreita no fim do túnel me anuncia como um grão de novo o mundo levanto a guerra dou som ao grito já nos princípios levo a minha inquietação e essa canção desafia o limite do instante pra isso você que sabe bem o que fazer joga a bola ao matador transpõe o impossível em bel prazer remediar problemas pode parecer fugir da raia ou não sei o que mas sua forma de mudar as coisas é imprevisível podem me dizer que é natural que esse papo de só pensar em si é o mais normal pra mim faz mal pra mim faz mal sai pra lá com esse estopim sai pra lá com esse estopim o que tem pra me dizer o que faz eu ver pra crer é sua sinceridade 經 perdida e mal amada é sua sinceridade perdida e mal amada é sua sinceridade perdida e mal amada Vou pra aí, cê vem pra cá Dilema que tem Mãe travar Nossas conversas Vou dormir, cê já acordou Parece coisa de novela Essa história de amor Logo mais nos vemos Quando seus olhos mirarem o céu Faça um pedido, seu astro passar Posto que é chama, a saudade tem fim Venha correndo pra mim Souvenir ou até já Pergunta que não quer calar O amor tem dessas O amor tem dessas Gargalhar ou discutir Parece coisa de novela Essa história de amor Logo mais nos vemos Quando seus olhos mirarem o céu Posto que é chama, a saudade tem fim Faça um pedido, seu astro passar Venha correndo pra mim Sim, aqui vou eu Sim, aqui vou eu Pensamento solto e nada mais Liberdade em fim Fábio, agora vamos falar do instante Porque você mandou viajante Que é a terceira faixa Que não é uma composição só sua Essa, né? Essa canção ele divide com Me corrija se eu tiver Jung Bun Kim Isso é quase isso Jung Bun Kim Jung Bun Kim Coreano, né? Coreano, sul-coreano Um sul-coreano Um sul-coreano que reside Na Coreia do Sul e também em Nova York Como é que você conheceu Jung Bun Kim? Resumo MySpace E aí ele me descobriu Através do MySpace Ele tava gravando um disco solo Na verdade era um cara Que já tinha um projeto com uma banda Na Coreia do Sul Acho que tinha ido super bem, etc Ele tava migrando pra um trabalho solo dele E esse trabalho solo incluía Canções em algumas línguas Então tinha coisa em Acho que em francês Em inglês Não me lembro agora Em coreano, óbvio E ele queria algo em português Porque ele tem bastante influência Na música brasileira Do Ivan Lins Bossas May Ivan Lins Tem essas coisas E nisso ele me achou lá Me descobriu pelo MySpace A gente entrou em contato Ele mandou algumas músicas Eu acabei letrando Isso no primeiro disco Aí acabaram entrando Quatro músicas que a gente fez juntos E eu as cantei aqui em São Paulo E mandei pra ele Pra ele terminar o disco Ele tava gravando em Nova York Parece Parece que foi super bem Inclusive nesse primeiro disco Já tinha Viajante Que é essa música que eu incluí nesse disco Depois ele lançou um segundo disco Em 2011 Com mais três parcerias nossas No mesmo formato Isso de coisa de internet Fazer a letra aqui Mandar, etc E voz, etc Acabou que Depois dessas duas situações A gente sempre mantendo contato Quando eu tava selecionando as músicas desse disco Eu achei que essa música Viajante Tinha tudo a ver também Com todas as outras Acho que fazia uma boa ligação Falei, ah, vou gravar Pus no disco E depois que eu terminei de gravar Ainda antes de terminar o disco por completo Assim, da pós-produção Falei, pô, vou mandar pra ele Acho que vai ser uma boa Mandei Ele ficou super emocionado Assim, me falou Me mandou um e-mail super bonito Falei, pô, vou mostrar pro presidente Da minha gravadora aqui Que é Stomp Music Que é filiada a Warner Music Lá da Coreia Aí ele mostrou isso E um pouquinho depois Um mês depois Um pouco menos A gravadora entrou em contato comigo E a gente começou uma negociação Tal, tal Aí resumo Eles licenciaram esse disco E esse disco acabou saindo Já nas Ou seja, fabricaram lá Mandei a Master Master seria aquele, né O disco principal Mandei pra lá Eles fabricaram lá Com um álbum Que tem as letras em português Como tá esse Só que em anexo Tem minha biografia em coreano Super bonitinho Mas Ah, e eles colocaram no site Da gravadora As letras Passadas por inglês Pra um coreano Então acho que pra eles Entenderem lá E foi legal Porque na verdade Esses discos do Jung Já tinham rendido Muita coisa pra mim Ou seja Até por My Space Eu senti muito isso Ah, muito coreano Me adicionando, etc E aí Foi muito bacana Que legal Porque é uma boa estrutura De lá Tá distribuído pela Warner Music E aí Culminou Nisso Da minha viagem pra lá Agora Eu não esperava Que ia chegar até lá E que eles iam gostar do disco Porque na verdade Não foi simplesmente Pelo fato da gente ter parceria Eles ouviram o disco Falei, não Deixa a gente ouvir E ver se a gente gosta E se a gente quer apostar E estão apostando E curtiram Que legal Quero ter somente Na lembrança Risos e abraços Vindos de você A gente já falou Do Jung Bonkin Pessoal do 5 a seco Tem mais parceria aqui Tem parcerias No caso tem Com o Vini mesmo O Vinícius Calderoni Tem uma parceria Tem parceria Com a Jana Viscardi Com a Jana Viscardi Sim Jana Viscardi Que é uma Cantora paulistana Cantora paulistana Pra contigo Em Botar Pra Quebrar Botar Pra Quebrar Isso mesmo E tem A parceria com o Léo Minarques Também Que foi Que é a Horas e Horas E tem uma música dele A única regravação do disco É a Causa e Efeito Foi a única Releitura do disco Que é a música do Jorge Drexler Com o Léo Minarques Que se chama Causa e Efeito Que a letra é bem bonita Essa música ganhou Deixa eu lembrar aqui Não não É a música não Mas o Drexler Ganhou o Oscar de 2005 Com o filme Diário de motocicleta É isso Já falaram de Diário de bicicleta Diário de motocicleta É verdade Vamos ouvir então E tem uma letra Que é bem bonita E que diz assim Estava deixando estar Ouvindo o tempo cair Nos meus relógios de areia Olhando um instante partir E o outro chegar Pensando no teu amor Amor que chega e que sai Seguindo as estações Amor que é causa e efeito Nas minhas canções Pensando, estava pensando Junto à janela desse bar Olhando lá fora Os que vêm Os que vão Juraria que te vi Juraria que te vi Juraria que te vi Mas eu sei que estás Há um ano Luz daqui Há um ano Luz daqui Hum Hum Só um adendo aí Que eu acho que é importante Que tem a participação Da Super Luciana Alves Que é uma cantora assim Extraordinária Canta nos trabalhos Do Chico Pinheiro E outros também Do Suami Junto Não tô achando A Luciana tá em voz Ela tá na Choro Derradeiro Queria mandar um beijo pra ela Choro Derradeiro Que engrandeceu a música Assim foi Eu ouvia ela Sei lá Desde quando eu comecei a gravar Ou seja Desde quando eu gravei Meu primeiro disco Já era uma influência Muito forte pra mim O Chico E já nos discos dele Claro Ela sempre canta E tal Então já era uma influência Grande assim E foi emocionante Assim Eu ouvi ela cantando Uma música que eu escrevi A letra é tua Sozinha abraçando areia Me queria ver Só mais uma vez Sabe talvez Se eu deixar Nos teus lábios Minha cor Prometo me calar Noutros braços fingir Mas te espero voltar Nessa eu me aventurei No cavarquinho também É Você tá muito mais livre Nesse Nesse trabalho Acho que eu tô Despretencioso E mais à vontade Tem um barulho Tem um barulho de mar Tem um barulho de mar aí Legal Tem Tem uma ambiência aí E o curioso é que essa música Eu começo cantando Só pra ambientar esse mar Eu cantei ela no Parque do Birapuera Eu gravei Fui sozinho com um microfone Assim Ambiente E gravei Depois isso se fusiona Se mistura com Com a música de estúdio Logo depois dessas primeiras Quatro frases Mas isso você tava cantando No Birapuera Isso eu tava cantando No Birapuera Aí agora Justo agora vai entrar aí A parte de estúdio Ah, ficou legal Bem legal Ideias malucas Abraço pro pessoal do Coletivo Cabelo Na sombra A gente falou dos parceiros Mas e os músicos? Isso, que são super importantes Poxa, foi assim Uma parceria incrível Porque foram poucos músicos Com músicos que eu admiro bastante O Rodrigo de Gão Brás Que é o baterista Que me acompanha há tempos O Marcelo Mariano Que é o baixista Que pra mim sempre foi uma influência Sei lá Desde que eu Não quero falar assim Pra ele não parecer velho Mas sei lá Desde que eu me entendo por gente O cara tocou com todo mundo Do Brasil inteiro E fora também Então E que é filho do César Camargo Mariano, etc E, bom A coisa assim Que foi super importante Fundamental pra esse disco Foi a participação Com todos os pianos e teclados De um cara chamado Hernan Racinto Que é um pianista argentino Que eu conheci Nessas minhas idas Pra Argentina Que é um cara Extremamente talentoso Que tem tocado com todo mundo Da Argentina É um cara gigante Já E o Guilherme Ribeiro Participação Querido No Acordeon Vou usar a amar você Porque sei que um viajante Tudo pode em cada estação Um novo DJ Eu vou usar a amar você Eu vou usar ao mening